Eu resolvi fazer o meu próprio cavalete de pintura. Comprei a madeira já planeada, medi, fiz o projetinho, cortei nos tamanhos e comecei a montar. Vocês vão ver no final como ficou o resultado. Coloquei os parafusos, coloquei a parte superior. Parafusei tudo, cerrei os excessos, fiz os encaixes para ele correr as bases, tanto a base quanto a fixação superior das telas. Parafusei tudo, coloquei dobradiça e pronto. Assim ficou o meu cavalete.